A Banda Mercosul hoje está com a gente aqui no estúdio do nosso BG, né? Vão tocar amanhã no Salto do Norte aqui em Plumado, estão passando, estão indo pra Balneário. Pra Balneário, hoje no Fantástico Clube. Fantástico Clube, muito bem. A Banda Mercosul é uma banda de chaxim, é uma banda boa, a agenda tá cheia, né, de vocês, né? Com certeza, graças a Deus, né? Até porque quase 20 anos de estrada, né? A gente tá sempre fazendo, principalmente região de Caxias, Porto Alegre, e a gente gosta muito daqui também, é uma região muito boa, o pessoal gosta muito, a gente tava conversando, né? De baile, de dançar, de música, o pessoal é muito alegre e a gente adora quando consegue vir pra cá. A gente vem muito pouco, por isso quero convidar o pessoal de casa, que é daqui da região, que tá assistindo, a gente vem tão pouco pra cá, então aproveita a nossa passada aqui pela região. É isso aí, quer prestigiar a banda? Então passa amanhã no Salto. Sabe o horário do show lá, não? O pai ajuda, né? Sabe o horário do show? No Salto, é amanhã tarde. Amanhã à noite, amanhã à noite no Salto do Norte. Vamos lá, que não é, vocês têm música, vocês têm disco de ouro, né? Quantos DVDs já e CDs? Isso, perdemos a conta. E, claro, não são só músicas autorais, vocês também interpretam músicas de grande sucesso. Isso, com certeza. O que tá tocando nas rádios, o que é sucesso, a gente coloca no nosso repertório pra ter o repertório sempre atualizado. E, inclusive, a gente faz versões das músicas em sertanejo pro bailão, né? Então o pessoal acaba cantando junto, dançando junto e a gente vai adaptando aí o bailão pra galera que curte aí dançar, se divertir. Chegou o fim de semana, hoje é sabadão. Então vamos fazer um som? Vamos lá? Essa música fala da sexta-feira, mas é pro sábado. Chegou o final de semana e é mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Sexta-feira de novo, já sei aonde isso vai dar É dia de chope em dobro, será que eu não vou aguentar Ficar sem beber, ficar sem chorar, ficar sem ligar Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, é só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, é só bico, bico, bico Aí, muito bem, banda Mercosul, a classe, a classe já, cantas com quem? Eu já, na história da Mercosul, já cantamos com o João Lerdo Federico, Teodoro Sampaio, Ataíde Alexandre, Eduardo Costa e Nayara Azevedo, que foi a última participação que a gente teve também, a Nayara dos 50 reais, né? Tem o clipe lá no YouTube pra galera que quiser curtir também, é música mais sertaneja também, E a galera pode curtir, daqui a pouquinho vamos cantar também a música que eu cantei com o Eduardo Costa, pra galera conhecer também Ah, que legal, bacana Gente, a banda Mercosul é uma banda de qualidade, hoje, eu falei pra vocês, a gente só convida quem tem talento, né? E hoje a banda veio aqui prestigiar o nosso Balanço Geral ao vivo, a gente quer agradecer muito a presença de vocês aqui, né? Sucesso cada vez mais na estrada da Mercosul, tá bom? Imagina, a gente que quer agradecer o espaço pra poder divulgar o nosso trabalho, um programa como esse, que a gente sabe que tem muita gente assistindo Essa daqui é fã da Record, hein? Essa aqui assiste Record Lá em casa, ó, juro por Deus, não é porque eu tô aqui, mas é anos, é só Record, eu não troco o canal E não é pra falar porque eu tô aqui, mas meu pai tá aí de prova, não me deixar mentir, não troca, não vai pro outro canal Principalmente o Balanço Geral, da minha região também, lá do Geraldo, que eu sou fã demais E a gente, eu vivo assistindo, é de noite só Record, nem troco de canal Legal, gente, nós vamos encerrar com a Banda Mercosul Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, grande talento, sucesso cada vez mais, né? E volto sempre, Banda Mercosul, encerra o nosso BG, bom fim de semana, abre o fole, vamos que vamos, vamos lá! Vou te falar pela última vez, não brinca mais com meu amor Você não sabe o estrago que fez no meu coração, o mal que causou Ainda lembro de cada palavra, das coisas que me prometeu Disse que iria viver só pra gente, e o seu amor seria só meu Hoje vejo você se afastando de mim, me tratando assim, de qualquer jeito Evitando olhar dentro do meu olhar, isso não é amor Não aceito, se você já não tem mais amor pra me dar Não precisa mentir, não me engana Eu não vou aceitar me deitar com alguém que pensa em outro enquanto me ama Eu não vou aceitar me deitar com alguém que pensa em outro enquanto me ama Tchau pessoal, bom fim de semana!